Olá, olá pessoal, como vocês estão, gente? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, agora são 11h21. Estava falando com vocês, gente, aí a vizinha meteu o palmo que o xodó estava na rua. Então, iniciando mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês estejam bem. Agora são 11h22 desse sabadão. Eu mostrei pra vocês aí, né, que de manhãzinha, assim que eu acordei, eu já mandei mensagem pra Cris Lane. Aí o César veio buscar a gente, né, pra poder levar a neném pra mamar. Acabamos de voltar de lá, aí o César levou as meninas lá pra casa com ele, pra esperar o horário de ida, mamar de novo. Daí, nesse intervalo, o Edvaldo vai fazer a compra do mês, gente. Tá precisando a gente fazer, né? Mas eu vou esperar ele chegar, que ele foi fazer duas entregas com meu primo. Já terminou, já. Já estão vindo pra casa. E hoje é sábado, né, gente? As meninas e a neném, né, que estão aqui em casa com a gente desde domingo à noite. E amanhã, a mãe do César e o pai chegam, de São Paulo. Eles vão ficar lá na casa deles com as meninas. Mas vamos crer, né, gente, que se Deus quiser, em nome de Jesus, amanhã, no máximo aí, segundo a Cris, tem alta, né? Ela ainda tá nos antibióticos, acaba amanhã. Ainda tá com o dreno também. Tá saindo agora só 5ml, gente. Tá bem melhor, assim, do que tava, sabe? E vamos ver, né? Tá tudo nas mãos de Deus. Igual ela falou, eu não vou mais ficar com pressa, não, desesperada, falando pra eles que eu quero ir embora. Porque agora eu quero ir embora 100% e saber que eu não preciso mais voltar aqui. Tá nas mãos de Deus. Então, assim, graças a Deus, gente, ela tá com bastante força, bastante fé. E vai dar tudo certo, né? Algumas amigas perguntou o porquê que a neném não podia ficar lá com ela. E hoje a neném tá completando 18 dias, gente. Acho que é isso. Não chegou 20 ainda, não. É 18, 19. Uma coisa assim. Ela nasceu dia 5, né? Aí, por quê? Porque, assim, gente, a neném nasceu, ela foi pra casa, ficou 9 dias em casa. E depois, quando foi tirar os pontos, viu essa complicação na cesárea. Aí, como ela teve alta e voltou pro hospital, aí depois que a neném sai e a mãe volta, aí a neném não pode voltar a ficar lá, né, gente? É só quando nasce mesmo. Porque eles falam que corre risco de infecção e tudo mais. Então, assim, é muito melhor pro neném, né, não ficar no hospital. Aí, depois de 4 dias que ela tava lá, que nem eu já falei pra vocês, né, deles liberou pra tá levando lá o neném pra mamar, tudo. Aí a gente fica intercalando, né, entre as mamadas no peito e na chuquinha quando não dá pra poder ir lá. Mas agora ela tá mamando mais no peito do que a fórmula, gente. Ela tava ressecadinha, tava sofrendo, tava doendo a barriguinha dela. E ela é tão calminha e ela começou a dar uma choradinha de dor. Mas aí que ela voltou mamar na Cris Laine aí já regularizou de novo o intestino, já tá melhorzinha, sabe? Mas é isso, gente. Dias de luta, né? Mas os dias de vitória vai chegar em nome de Jesus e vai ser aí um lindo testemunho na vida deles, né? Então é isso, pessoal. Vou aqui esperar o Divaldo chegar. Eu tô com sono porque eu... Assim, durmo, sabe, gente? Mas sabe quando você parece que não consegue dormir aquele sono pesado e tudo que você fica prestando atenção na criança? Eu sou assim. Quando eu tinha as meninas, eu era a mesma coisa. Aí parece que você não descansa, assim, 100%, né? Porque você tem medo. Ah, eu não sei. Quem é mãe aí e já teve bebê vai entender o que eu quero dizer. E é isso, então, gente. Ó, se você ainda não deixou, deixe seu like, se inscreva. Deus abençoe vocês. E já, já, vamos lá, né? Fazer a nossa compra do mês. O Senhor é meu escudo e fortaleza. Socorro bem presente na hora da murcha. De que que eu vou temer, mano? Gente, minha vida anda numa correria ultimamente, né? Que eu não preciso nem querer explicar pra vocês que vocês já sabem como tá. É, a gente foi pro mercado, fez a compra. Daí chegamos aqui em casa. O César chegou também com as meninas. Dei o dei banho na neném. Aí eles foram pra casa deles. Depois vai levar lá a neném pra mamar de novo. Aí, à noite, eles trazem elas aqui, gente, de novo. Daí o César traz elas aqui, né? É, o Divaldo tá ali organizando a compra pra mim poder guardar, gravar. E, gente, ó, eu tô moída, tô destruída. Por quê? Ontem caiu um tombo lá na pizzaria. Gente, eu vou tentar recortar a foto e deixar um pedacinho aqui das minhas costas pra vocês verem, gente. Rebentei as costas, caí em cima de um balde que a gente enche, um baldão. Balde não, uma panela. Uma panelona a gente enche de água pra jogar no chão depois. Cai em cima dela, gente. Em cima daquela panela. Bati as costas e raspei nela. Pensa na dor. Aí eu tô só, graças a Deus. E daqui a pouco eu tô trabalhando de novo, né? Mas faz parte. Gente, que dor, que dor. Mas eu vou esperar o Divaldo arrumar tudo ali. Aí eu vou gravar, gente, o vídeo de compra que vocês vão ver em outro vídeo, né? Mas vocês vão ver. Depois desse. Pessoal, antes de trabalhar, né, gente? Fazer um hambúrguão aqui pra repor as energias. Olha lá que lindo. Muito bom, né? Pessoal, bora almoçar, galerinha. Bora almoçar, gente. Passando uma bananinha aqui. Um pãozinho de alho. Um refrigerante. Gente, e é isso. Não precisa de nada mais. Que horas são? E de 44. Sabadão. Sabadão não, gente. Domingão. Domingão. As meninas, gente, não estão mais aqui. Foram pra casa hoje, tadinhas. Vou falar pra vocês. Parece que tá assim, ó, um vazio, sabe? Tudo quieto. E tem hora que eu vou, assim, eu pensar e tem que ver a neném. Mas a neném não tá aqui. Não consegui, né, gente, gravar muita coisa e tudo. Porque é questão da correria, né, gente? Não é fácil. Um recém-nascido é totalmente diferente do que você ficar com a criança maior, né? Então... É, mas agora daí a avó e o avô paterno dela, né? Que é o pai e a mãe do César chegou e tamo lá com eles. Com elas, né? E... Aí o César fica nessa, gente. De leve busca, leve busca pra poder levar pra mamar. Aí acaba que meio que de dia agora a Crisane tá ficando mais sozinha no hospital. É... Amanhã, gente, eu vou lá ficar com ela, sabe? Eu acho que eu vou amanhã cedo e volto terço de manhã. Vou ver. Ou terço é amanhã à noite, não sei. Vou ver como que eu faço. Porque como o César tá indo e voltando umas três vezes no dia lá pra levar a neném pra mamar, aí eu posso ir com ele e voltar com ele, né, tadinha? Hoje ela não tá muito bem. Deu uma crise de choro nela lá. Eu fui ficar lá um pouco com ela pra distrair, pra gente conversar. E... Ela tinha, assim, talvez previsão de alta pra hoje, né, gente? Mas não deu, porque o antibiótico é de sete a dez dias. Aí eles resolveram dar dez dias nela. Não tirou ainda o dreno. Mas é tudo pro bem dela, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E... Nossa, gente, eu tô... Bem cansada, mas eu fiquei mais cansada e dolorida depois daquele tom que eu caí. Vou falar pra vocês. E, ó, deixa eu falar pra vocês, gente. Lá na pizzaria é piso antiderrapante. O tênis que eu uso não é pra cair. Ele é bom pra... Nessas coisas mesmo, assim, sabe? Não sei o que aconteceu. Se é alguma coisa que caiu ali no chão de liso demais e eu não vi. Não sei. Coisas, né, que acontece. Mas todo cuidado, assim, devido é tomado, sabe? Mas acontece, né? Fazer o quê? Gente, tô com minha mamãe de novo. Tô com minha mamãe, gente. Pra nunca mais voltar no pital. Nome de Jesus. Não, não, hein? Tá aí querendo mais. Tá. Quero com minha mamãe. Então, né? Acho que é porque ela acostumou com o outro também agora. Agora ferrou. Mamar os dois acostumou. A ringuinha branquinha. Banquinho, banquinho, minha ringuinha. De minha, de fofolha, de todo mundo. O olho mais de agilho do mundo. Olha aqui, pensa que aqui ficou escuro, mas é azulzinho. Vem, Radassi. Sim. Abre, Radassi. Bem abertinho, Radassi. Pra nós. Seu olhinho. Olha, fofolha, fofolha. Sabe, se dorme, você fica acordado. Pessoal, vocês querem ver uma ovelhinha misturada com o quê? Uma bandela cor de roja. Vocês querem uma ovelhinha misturada com uma bandela cor de roja? Já é eu. Que invenção que eu e a Raiane fizemos aqui. Gente, eu e minha mamãe. Minha mamãe, na verdade, que eu que, que teve alta. E minha titia veio aqui pra casa que nós. Tiazinha. Tiazinha, gente. A apelida dela. Tiazinha. Eu tô baba, mas que eu tô querendo mamar. Tiazinha. Isso aí não vai preparar, não, que tá grandão pra... Tia, e agora? Esse aqui também tá grande pra mim, ó. A invenção da minha irmã. Sabe, porque queria ver o de ovelhinha. Meu Deus. Fica todo mundo aqui, gente. Meus vovôs, meu papai, minha mamãe, meus irmãos e meus titios e titias que vai... Meu titio vai chegar. Buscar minha titia e trazer meu carrinho. E eu acho que a Raiz escondeu o chinelo meu pra mim não ir embora. Não escondi, sério, tia. Jura do direitinho. Jura do direitinho? Jura do direitinho? Cadê, ô, suas meninas e meu chinelo? Foi vocês que escondeu? Tinha um só, agora acho que até o outro sumiu também, agora? Que tia. Misericórdia, combinação, né? Misericórdia, né? A tia, achei! Só um, né? Põe lá, fia, tá lá fora, tá sujo. A gente olha em toda casa. Não. A gente olha em toda casa. Tô querendo de mamadinho. Mas dá pra ser assim. Os cachorros comeram tudinho. Ela tá dentro da barriga. Pantera, cor de rosa misturado com ovelhinha, ovelhinha laiga. Aí eu tô querendo mamadinho também. É isso, galera. Tô com a minha mamãe de volta. Lola é Deus. Olha que eu tenho relax. Nossa, já é três horas, pelo amor de Deus. Três horas nada, vai dar. Já é cinco e trinta e três. Pessoal, voltei aqui, gente. Agora são nove e dois da noite, dessa segunda-feira. E vim aqui contar bênção pra vocês, gente. Bênçãos, bênçãos pra vocês. Vou tentar resumir aí um pouco, né? Desses dias que eu fiquei meio afastada pra vocês entenderem. Na verdade, vocês já devem entender um pouco por tudo que tem acontecido esses dias aí com a Cris, né, gente? Mas vim aqui resumir pra vocês. Domingo passado, né? Não nesse agora. Domingo passado, né? Da outra semana. Como eu havia comentado com vocês, a mãe da Cris veio pra poder ficar com as meninas dela, né? Na casa da Cris. Aí a mãe dela faleceu. Ela acabou que teve que ir voltando pra lá. Aí ela falou que depois talvez até viria, né? Ficar com as meninas novamente. Mas aí acabou que não deu certo, gente. Então eu fiquei com as meninas de domingo a domingo. Né? De um domingo até esse domingo agora. Daí no domingo agora, o pai e a mãe do César chegou de São Paulo, né? Ontem eles chegaram. E aí o César levou as meninas lá pra casa pra ficar com as meninas, né? E depois ele tava nessa correria de hospital ainda, né? Aí como os pais do César chegaram ontem, né? E ele já tava aí, gente, nove dias no hospital com a Cris Lane, dormindo lá sem parar e tendo que ficar indo e voltando várias vezes pra HU. Não é perto e tava bem cansado. Aí eu falei pra ele ontem. Aí eu falei, eu vou lá posar com a Cris, ficar hoje com ela. Daí amanhã, noite, que é hoje, né? Aí uma hora dessa mais ou menos, eu estaria em casa já. Era umas oito horas no máximo, a gente teria saído lá do HU, porque daí o César ia no último horário da mamada da neném. Daí eu voltava com ele, né? Eu ia ficar mais ou menos vinte e quatro horas com ela. Mas aí, pessoal, fui ontem, né? Ontem à noite. Eu falei pra vocês que eu tava pensando, né? De ir na segunda, mas acabei decidindo ir ontem mesmo. Fiquei lá com ela. Aí o dreno, gente, tava saindo bem menos secreção. Nessa noite saiu praticamente nada. Aí as doutoras, né? Os médicos, os enfermeiros e tudo mais, indo lá ver ela. Aí viu, gente, que a mangueirinha, assim, do dreno amanheceu limpa. Não tava saindo praticamente nada mais. Eles faziam as contagens, né? De vinte e quatro horas. E viu que já dava pra retirar. Aí eles falaram assim, ó. A gente vai retirar o dreno, já vai tirar os pontos da cesárea também. Porque a primeira cesárea, a neném tá com vinte e um dias hoje, mas a cesárea dela tem dez, né, gente? Porque ela teve que refazer. Fez uma semana, sexta-feira. A cesárea dela hoje é segunda. Então aí, a cesárea dela tem dias de diferença, né? Porque foi feito, depois refeito, aberta, cem por cento novamente. Gente, eles falaram, foi tudo reaberto. Porque diz que o problema que deu foi lá dentro, no final, lá na laqueadura. E foi assim, ó. Né, bem difícil. E foi um grande livramento de Deus. Médicos e enfermeiros mesmo falaram. Porque ela ficou nove dias em casa com aquele sangue, com aquela água parada ali na cavidade, na barriga, né? E foi algo muito, muito sério, gente, que aconteceu com ela. Então, foi um milagre muito grande. Os médicos falaram por não ter ido pros órgãos e ter dado sepsia, que fala como que é o negócio lá, que se espalha tudo. Dá uma infecção generalizada. Então, assim, Deus deu um grande livramento pra ela. Aí, ela chegou lá, né? Teve que refazer toda a cirurgia. Depois foi de pontinho. Não foi mais a linha. A primeira cesárea era da linha, que era só puxar. E a segunda, daí, foi de pontinho. Vários pontinhos. Aí, hoje, tirou os pontinhos da cesárea também. Tirou o dreno. E era... Deixa eu ver. Umas... Meio dia e pouquinho. Daí, ela teve alta. E a gente veio pra casa daí. O César tinha levado a neném pra mamar. E nós saímos lá fora de surpresa, com as bolsas, com tudo, pra poder vir embora, gente. Então, louvado seja Deus, a Cris tá em casa. A barriga dela tá um pouco roxa, assim, ainda, né? Mas, assim, tá muito melhor do que tava. Não tava saindo mais nada no dreno. Ela tomou dez dias de antibiótico no hospital pra não correr risco de infecção. Então, assim, ela foi bem cuidada, gente. E eu peço muito, muito, muito mesmo as orações de vocês, né? A favor da vida dela, da família dela. E que, olha, gente, jamais ela precise voltar pra um hospital novamente, cuidar de alguma coisa. Porque agora vai ser só cura e bênçãos, né? Se Deus quiser. Quarta-feira ela vai lá de novo, porque eles querem acompanhar, né? Daí, quarta, ela vai lá de novo, pra eles poderem ver como tá, tudo certinho. Mas a gente crê que em nome de Jesus vai tá tudo certo, né? Aí, eu fiquei lá na casa dela até agora há pouco. Aí, o Divaldo chegou do serviço. Aí, ele e as meninas foram lá me buscar. E... Assim, gente, é... Eu fiz aquilo que eu pude, sabe? Eu sinto ainda que eu fiz pouco. Eu poderia ter feito muito mais. Mas a gente, ser humano, é limitado, né? Mas, assim, tudo que tava no meu alcance, gente, eu fiz. Eu amo poder ajudar. Eu amo poder tá prestando ajuda pras pessoas. Porque o que a gente é nessa terra, né, gente? A gente não é nada. Então, assim... Sabe quando você fica com aquela sensação? Ai, eu poderia ter feito mais. Mas eu fiz aquilo que eu conseguia. Então... Fiquei com as meninas aí. Que nem vocês já estão cansados. Sabem, né? Que eu já comentei. Não é de hoje que tem essa correria toda. Desde quando ela engravidou, com a gravidez de risco. Então, assim, gente, não me arrependo. Faria de novo por alguém. Por quê? Porque quando eu passei, gente, aquela situação com a minha mãe, pessoas muito próximas de mim. Muito próximas mesmo. Não se oferecia pra passar uma noite no hospital com a mãe, por eu já estar cansada. Várias, várias vezes eu passei 24 horas no hospital sem ir embora. Descansava um pouco e voltava de novo. Então, assim, pessoas muito próximas de mim. Nunca se ofereceu pra ficar lá um pouco. Nunca falou, ai, quer que eu fico pra você descansar um pouco? Ai, quer que eu faça tal e tal coisa na sua casa pra você descansar um pouco? Porque você tá ficando muito no hospital? Não, gente. Então, eu sei como é difícil passar por isso. Sabe? E, então, assim, o que eu puder fazer, gente, pra ajudar, pra poder abençoar a vida de alguém, eu faço. Mas sem um pingo de dúvidas. E faço com o maior prazer. E faria tudo de novo quando precisar, sabe? Que alguém precisar da minha ajuda, né? Então, assim, eu não meço esforços mesmo, gente, pra poder ajudar. Cansa. É cansativo. Você fica preocupado. Gente, eu fiquei com um recém-nascido, sabe? Uma semana em casa e recém-nascido é recém-nascido, né? A gente morre de medo de cuidar dos nossos. Imagina? De outra pessoa. Uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, correria e muita coisa. Cansa. Mas é claro que cansa, gente. Nós somos seres humanos. Mas, infelizmente, as pessoas, hoje em dia, às vezes, não gostam de ajudar justamente por isso. Ai, não vou sair da minha zona de conforto. Não quero cansar. Ai, o problema não é meu. Então, assim, é difícil, né, gente? A gente tem que ter amor. Tem que ajudar. E, assim, com tudo isso, ainda mais que aconteceu, eu peguei um amor ainda muito maior, gente, por ele, sabe? A Cris sempre foi uma pessoa muito presente na família. Mas ela tinha ido embora pra São Paulo. Ficou seis anos lá. Quando casou com o César, né? É uma pessoa, assim, que foi muito presente na vida do Divaldo também. Já morou junto com a mãe, com os pais do Divaldo, né? Com eles, quando era criança. Ela e os irmãos. E o pai dela. Então, assim... Sabe, gente? É uma pessoa que a gente gostava muito já. E, depois de tudo isso, parece que a gente, o amor, assim, floresceu muito mais, sabe? E eu quero ser muito presente também, gente, na vida da neném, que eu me apeguei com ela de uma forma, assim, que vocês não têm noção. Sabe? De uma forma, assim, que eu sou a dinjinha dela. Artificial. Assim, sabe, gente? A gente apresenta, né, na igreja. Mas, assim, algumas igrejas evangélicas eu já vi que tem padrinho, padrinha. Outras, não. Mas a gente pode ser de coração também, né? E... Sabe? Só gratidão a Deus, gente, por tudo que Deus fez até aqui. Guardou, livrou. E agora eu tô muito feliz por ela estar lá na casinha dela, com a mamãe, com o papai, com os avós, lá. E só bênção, né, gente? Só alegria agora. Porque não tem nada melhor do que chegar em casa, né? Então, vamos continuar orando pra eles e que venha dar tudo certo, né? Em nome de Jesus, daqui pra frente, agora venha ser só bênçãos. E, em meio a tudo isso, gente, aconteceu algo incrível na minha vida também, que eu quero compartilhar com vocês. Quem lembra que esses dias atrás, não nesse fim de semana, agora, acho que no outro, eu acho que era no dia que a Cris fez a cirurgia mesmo, que ela teve que voltar pro hospital na sexta-feira. Eu tava na pizzaria, tava apreensiva. E chegou a escrita, né, a Sueli lá, gente, pra poder me conhecer, que eu contei pra vocês, que ela falou que talvez depois passaria aqui. Mas não deu certo pela questão de correria de trabalho deles, que eles tinham que voltar embora. É Cascavel, gente, que ela mora? Acho que é isso. Se não for, depois eu deixo escrito aqui pra vocês o nome certinho. Mas aí teve que voltar pra cidade deles. E agora, em julho, eles vêm pra cá novamente. Mas só que daí vai ser de férias a passeio. Ela ficou de passar aqui em casa, né, pra conhecer o Divaldo, as meninas, e a gente papiar ainda mais, porque eu amei, gente, conversar com eles. E a gente vai conversar muito, vai ser muito gostoso, tenho certeza. E quando eu tava lá na pizzaria na sexta-feira, a gente tentava dar atenção pra minhas porção, tentava dar atenção pra eles, tirava uma porção, arrumava certinho, soltava, daí voltava lá conversar com eles um pouquinho, pedir licença lá pro Val, né, mandei mensagem pra minha prima também, e dei um pouco de atenção ali pra eles, né. Eles comeram uma pizza, e foram, gente, né. Aí quando foi na segunda-feira, né, depois que ela tinha vindo aqui, ela mandou mensagem pra mim. Falou que queria me falar algo, gente, ia deixar pra quando vinhesse pra cá nas férias, mas que a ansiedade não deixou, e ela já queria contar antes, né. E o que foi, gente, que a Sueli e o esposo dela aprontou? A Sueli falou que ela é uma pessoa tímida, que ela e o marido dela não gostam muito das câmeras, se ela vinha aqui, gente, eu não sei se eu gravaria ela, né, porque a gente tem que respeitar. É igual algumas pessoas da família, gente, que às vezes você pergunta, Tice, cadê tal e tal pessoa? Assim, é, pessoas da família, né. A Paula mesmo, nos finais de semana atrás, hein, gente, eles vieram aqui em casa, a gente fez um churrasquinho, mas eu não gravei, não é todos os momentos que eu gravo, porque, assim, quem gosta de canal é eu, quem gosta de vida pública, vamos dizer, é eu, né. Aquilo que a gente pode compartilhar, a gente compartilha. Então, assim, não é todo instante, todo momento que eu tô mostrando as pessoas, sabe, gente. A gente se encontra, a gente se fala, mas não é todo mundo que gosta, e a Sueli e o esposo dela é uma dessas pessoas, né, eles não gostam muito, assim, da exposição. Então, eu não sei se eu mostraria eles aqui no canal, gente, porque ela falou que não gosta de parecer, né, então eu vou respeitar. Mas, a benção a gente pode contar também, né, que eu tenho certeza que ela não vai se importar. Aí, ela veio mandar mensagem pra mim, gente, que ela queria, olha, vou falar pra vocês, eu levei um susto, assim, que não falei pra vocês, que são grandes bênçãos que eu quero contar, gente, né, que a Cris já tá em casa bem, e essa outra benção aí que aconteceu, gente. Ela falou pra mim que queria dar de presente pra minhas filhas o quarto delas, gente. Vocês têm noção disso que vocês ouviu? Sim. A Sueli, o esposo dela, deu de presente o quarto pra minhas filhas, gente, com um guarda-roupa maravilhoso, gigantesco de casal, duas camas de solteiro, uma cômoda, assim, bem linda, sabe? Uma penteadeira, tipo escrivania, uma pra cada uma, uma pra Maria, uma pra Ana. Gente, quarto completo. Ela deu o quarto completo pra minhas filhas e eu fiquei, assim, sem palavras. Ela comprou na magazine, sabe? Daí, a partir dessa semana agora, gente, hoje é segunda, né? Eu nem vou ficar saindo de casa porque já pode começar a chegar as coisas a qualquer momento. Então, ela deu o quarto de presente pra minhas filhas, gente, e deu um presente de surpresa pra mim e pro Divaldo também, que ela falou que a gente vai ver quando chegar. Mas, olha, vou falar pra vocês, a Ana sempre me pedia uma escrivania, uma penteadeira ali, sabe? Um lugarzinho pra ela poder estudar. E a gente sabe que as coisas não é fácil, né, pessoal? E eu queria muito dar um quarto pra elas, mas até o presente momento não tinha acontecido. E eles presenteou as meninas, gente. A Ana, né, vai fazer 15 anos, a Maria, 8 anos, e ganharam um quarto de presente. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção, sabe? Eu fiquei, assim, sem reação, sem reação. Eu e meu marido aí também fomos abençoados. Então, assim, gente, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não mereço tanto. Como que pode uma coisa dessa? Tô, assim, muito feliz. Fiquei sem palavras, sem graça, muito feliz, sabe? Fiquei de tudo no mesmo tempo, assim. Então, louvado seja Deus, sabe? Como eu falei, eu desejo pra vocês, Sueli, né, pro teu esposo, grandes, ricas e abençoadas bênçãos. E que o Senhor venha multiplicar muito, muito mais na vida de vocês. Sempre, muito obrigado pelo amor, pelo carinho por nós. Eu tô, assim, até agora, sem palavras. Eu amo, né, gente? Estar aqui com vocês, amo a cada comentário. Amo ter vocês aqui, já é um grande presente pra mim. Por isso que aquele dia eu não parei com o canal. E a Sueli falou que eu ajudei ela muito em momentos que ela tava mal da depressão, sabe? Que tinha perdido, né, índices queridos. Então, assim, ela fala que eu ajudei muito ela. E pelo que ela me falou, assim, gente, eu me senti tão feliz. Porque, às vezes, que nem eu comentei lá naquele vídeo, né? A gente conversar, assim, é uma coisa. Aí, de repente, você vê a pessoa pessoalmente. A pessoa te contar tantas coisas que você fez na vida dela, através dos seus vídeos, com a graça de Deus, né? Porque a gente fala e faz aquilo que Deus manda, né, gente? Deus vai, toca nas pessoas e a pessoa vem, conta os testemunhos pra gente. É muito gratificante, é muito lindo, é muito maravilhoso, né? Você vê a pessoa ali, né, pessoalmente, é uma coisa maravilhosa. Para de fazer isso, Maria, vai estragar minha bolsa. Para. Então, assim, gente, sabe? Eu fiquei, ai, maravilhada demais, 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 demais. Tô com essa cara de cansaço aqui, né, gente? Que os últimos dias não foram fáceis, mas, porém, muito grata, muito feliz, né? Com tudo isso. Agora é só descansar e curtir as coisinhas aí chegando, né? O quarto das meninas se transformando. E só gratidão a Deus mesmo. Então, assim, acredito que muitos e muitas ficaram felizes junto com a gente, né? Com essa notícia aí que eu dei pra vocês. E, gente, olha, obrigado. Obrigado por amarem minha família dessa forma. E ela falando pra mim não parar de gravar e tal. Eu já tinha decidido não parar, né, gente? Por ver tantos e tantos e tantos comentários lindos de vocês que foram grandes presentes pra mim também. E foi por isso que eu não desisti, gente. Porque o dia que eu fiz aquele vídeo falando que eu não ia gravar mais não foi draminha nenhum, não foi querendo fazer, ai, charminho, fazer isso e aquilo. Não, gente, porque eu já vou fazer 33 anos. Posso parecer nova pra algumas pessoas ou velha pra outras. E já passei muitas coisas na minha vida que não preciso estar fazendo draminha, charminha, nem nada disso, gente. Eu realmente não ia dar mais, né? Mas por algumas pessoas que realmente merecem, gente, eu criei força de onde eu não tinha pra continuar. Não tem vídeos mais todo dia como antes. Não consigo mais, né? A gente passa por tantas coisas na vida como essas correrias desses dias agora. E também, né, coisa do dia a dia mesmo que é complicado. Mas sempre que eu posso e que dá, eu tô aqui postando vídeo pra vocês, né? E vai ser assim, gente. Um dia que não dá, não deu. Mas depois vai ter um videozão aí pra vocês, né? E assim a gente vai seguindo e vencendo, né? Todos os dias. Todos os dias, gente. Que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia na nossa vida, né? Nos dá força, nos dá graça. Pra lutar, pra vencer os obstáculos, pra vencer, às vezes, palavras difíceis que a gente ouve de pessoas. Que a gente quer desistir de tudo. Mas Deus nos dá força, né? Pra prosseguir. Então, quando a gente cansar, vamos descansar e não desistir, né? E tudo tem um tempo determinado, né, gente? Então, não foi o tempo de parar. Deus me mostrou que não era. E pessoas me mostrou que não era. Então, a gente continua, né? E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu tinha postado pra vocês, acho que, a rotina de segunda a quarta-feira. Quinta eu não gravei. Sexta eu não gravei. Aí, esse vídeo aqui eu comecei a gravar no sábado pra vocês, né? Um pouco ontem no domingo. Hoje, na segunda. Então, aí... Eu tava com as meninas, com a neném aqui, né, gente? Então, assim... Dedicava o meu maior tempo. Tempo, assim, pra elas mesmo. Por tudo que tava acontecendo, né? E não consegui compartilhar tanto assim. Mas eu acredito que vocês entendam perfeitamente, né? Tudo que tava acontecendo. E entende. E não fica bravo comigo, né, gente? Por não ter tido vídeo. Já recebi mensagens sobre os vídeos e tudo. Mas hoje tá aqui. O vídeo pra vocês. Contando aí essas grandes bênçãos. E compartilhando um pouquinho dos nossos dias aí com vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Deixa o seu like pra mim, que ajuda muito. Se inscreva. Você que ainda não é inscrito. Um beijão. Deus abençoe grandemente vocês. Livre vocês de todo mal. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se Deus quiser que vocês tenham uma ótima e abençoada semana. Em nome de Jesus. Agora, gente. Deixa eu descansar. Porque eu tô precisando pegar, deitar e dormir igual uma pedra. Sabe? Igual uma pedra. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voutora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Tchau, tchau.